Música E aí, gurizada, tamo no famoso qual? O famoso ratinho ratoso, tá? O ratinho ratoso já fez a boa, tá? Pra mim, várias vezes, tá? Vamos ver se hoje ele vai querer fazer mais uma vez, né? Tamo esperando aí, né, ratinho? Você é a solução de fazer alguma coisa, tá? Ó, ratinho já chegou como? Querendo mostrar pra que que ele veio, tá? Qual que é a função dele aqui. Então, vamos lá. Minutão 4, ratinho, é com você. Max Win é o que a gente deseja. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Ratinho ratoso, Max Win é o que a gente deseja, tá bom? Então, você entrega o Max Win pra gente, que a gente fica feliz. E é forra, não tem outro. Vambora. Vamos ver o que o ratinho quer esse esquema, rapaziada. Não tem, ó. Toma ali. Toma ali um pouquinho do ratinho aqui. Daqui a pouco ele vai começar. O minutão 4 do ratinho. Tá? O minutão 4, modo turbo. Não. Ui, é isso aqui, gurizada. Se viesse mais um ali, rapaz. Mais um do Wildzão, nesse caso, né? Ué, acho que... Não. Ah, não, velho. Ó, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bora, ratinho ratoso. Libera. Isso, ratinho ratoso. Aqui você tem que fazer a boa, meu parceiro. Aqui você tem que fazer a boa pra gente. Não, não. Isso não é fazer a boa. Não, ratinho. Nossa, ratinho. Isso não é fazer a boa. Meu parceiro, se você... Meu parceiro do céu. Tu quase fez história, ratinho ratoso. Tu quase fez história. Por que tu não quis fazer história? Olha aqui, ó. Coisa linda. Tu tem chance de fazer história ainda, meu parceiro. Eu confio. Eu confio que você quer fazer história. Eu confio. Eu confio que você quer fazer história. Tá? Então, vem fazer história, ratinho. Vem fazer história. Vambora. Vambora fazer história, hein? Confio. Confio que você quer. Ah, confio que você quer. Deixa eu ver. Eu acho... Uia, uia. Vai, vai. Jogue. Jogue pra nós esse queijinho. Isso. Joga esse queijinho. Mas, ó, a boa. Por favor. Não, não. Esse não é a boa. Beleza? Não, não é a boa. Não, não é a... Não é assim, ratinho ratoso. Que eu quero o desejo, entendeu? Vamos fazer a boa, ratinho ratoso. Tô vendo que você tá me jogando pelo mesmo buraco. E isso não tá legal, ratinho. Isso não tá bacana. Não tô... Não tô gostando muito disso aí, não. Faz a boa pra mim aí. Porque, ô, assar ratinho ratoso. Você tem que fazer a boa. Bora. Olha. Olha, o bichão tá querendo. Eu sei que você tá querendo, meu parceiro. Eu sei. Minutão 6 é onde você vai querer fazer a boa. Duvido. Duvido. Eu duvido que aqui você vai querer fazer a boa pra mim. Eu duvido. Aqui eu duvido. Aqui eu duvido, ratão. Aqui é onde você vai ter que fazer a boa. Tá? A boa. Olha só. Isso, meu parceiro. Tá melhorando. Você tá melhorando. A sua situação, meu consagrado. Você tá melhorando. Bora fazer uma boa aí pra nós. Vamos nessa. Vamos que eu confio em você. Vambora. Ele tá querendo, gurizada. Ele vai soltar. Ele tem que soltar, né? Não, essa laranjinha não. Isso aí tá de sacanagem comigo. Quase. Quase. Solta a boa. Não, eu queria soltar a boa. Não quero, né? Eu não quero, né? Você quer vacilar comigo, né, meu parceiro? Você quer ratear comigo, né? Não acredito que você quer ratear comigo, cara. Não é possível ratear. Eu tô assim. Que tu quer ratear comigo. Logo tu. Logo tu. Isso, cara. Eu não rateia. Mas tu tá me jogando pelo meio buraco também, né? Tu tá sendo um pilantrinha. Tu tá sendo um pilantrinha. Não tô gostando dessa pilantragem aí, meu parceiro. Tá, aqui liberou. Vamos fezinho aí, que eu tô começando a ficar bolado. Tô começando a ficar bolado. Fecha. Então, isso aí. Não? Beleza. Fecha o sacão, então. Fecha esse. Nossa, meu parceiro. Se tu fechasse esse. Pode ser esse aí. Não tem problema. Olha, agora vem do outro lado, né? O pilantrinha. Ah, vai vir. É. É. Esse era o... O meu verdadeiro medo, né? Esse era o meu verdadeiro medo. Acho que nem aqui, gurizada. Nem aqui. É outro. Outro. Tá sendo, ó. Tá sendo um... Pilantra. Esse é um verdadeirizinho pilantrinha. Eu não quero isso aqui, meu parceiro. Tô curtindo só tua atitude aí, meu parceiro. Não tô curtindo só tua atitude aí, meu parceiro. Não tô curtindo só tua atitude aí. Tá vendo só isso. E nada mais, né? Hum, se aquilo fechasse pra nós. No minuto 9, concentração. Pézinho. Hum, tinha que ver isso aqui, velho. Se vim esse vermelhinho aqui. Uh, aqui. Vai dar uma coisa interessante. Beleza. Ah, não deu muito interessante. Voltando pro mesmo barco. Não estamos conseguindo sair desse barco. Não estamos conseguindo sair desse barco. Não tô ficando feliz com isso, não. Não estamos conseguindo sair desse barco aí. Tô ficando bolado. Tô ficando bolado. Esse rato boachudo aí. Não tô gostando, não. Ratinho ratoso, ratazana. Jogou nóis pro mesmo barco. Não gostei disso, não. Jogou a gente pro mesmo barco. Então, vamos cegar sendo os próximos aí. Pilantra. Bailantra. Tchau. Tchau.